É que eu tinha que gravar o cartão Cheio de apavorado MP3 Muito bom Oi Fez boca, xaudei, aplicou o tratamento Aí, onde eu apliquei o tratamento de catarrão no cheio, tá ligado? Aquele soquinho no peito pra ele respirar melhor Hoje eu fui no xaudei, como eu tava com tua saca Deixa disso aí, mano Zoa não, zoa não Aí, Rush, cê tá marcado, Rush Cê tá marcado, marcado Pussy ass, nigga E aí, Rush, cê tá marcado